PAM 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 PANA RANDARA Salve rapaziada! A BASUQI aqui com Desde o Atari O jogo Lego... Eu ia falar Lego Batman Lego Jurassic World Estamos aqui no primeiro episódio Né? Jurassic Park Que é o primeiro filme da série No último capítulo É, no último capítulo Do primeiro episódio, pronto Aí fica bom pra todo mundo Bom, antes de entrar aqui na Continuação da história, a gente tem que encontrar uma chave Deixa eu ver Primeiro eu tenho que usar a Lex aqui pra ela Derrubar a manivela Vamos lá, medida Vamos lá, medida Roda, roda Roda, roda Roda, roda, roda E o time Não tem medo de escuro Ele pode Usar o seu óculos de visão noturna Pra encontrar as coisinhas no escuro Olha que música linda, velho Todo vídeo eu falo Que o John Williams é um baita gênio, né, velho Beleza Tá ok, depois desse load aí curtinho A gente já vai continuar a nossa história Quinta parte Do Jurassic Park Depois tem Lost Worlds Depois tem Jurassic Park 3 E aí O mais esperado Que é Jurassic Park 3 Ok Preciso achar os outros Eu volto logo Prometo E aí E aí E aí O que é isso? Um velociraptor Isso, essa fase ainda segue naquele clima De suspense da outra fase O que é bem legal Mas também não é pra menos Essa cena no filme é tão tensa Que o jogo não podia Deixar por menos Vamos lá, vamos passar aqui Tem uns disquetes Na cintura agora que eu vi Vai lá Alex Beleza Agora eu posso passar por aqui Passei Vou liberar a passagem pra Alex Agora Vai, 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 vai Cadê você, criatura? Mua Che porra em porra em porra em porra vem Lex, vem Lex boa agora a gente entra aqui com o time vamos fazer aqui alguma coisa que eu não sei o que é que diabo é isso a máquina de sorvete opa aqui tem sorvete excelente um já foi congeladão aqui será que Lex não consegue abrir aqui? é, mas você não é hacker? piripipá, tigaracatica ai meu deus vamos lá ei diabo sai daí satanás calma ai primeiro uma trap aqui ó é a trap é a trap surpresa bora tá lá dentro pedimos ajuda pedimos ajuda pedimos ajuda pedimos ajuda calma calma querido calma vai mano monta ai ai segura 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 esse dinossauro beleza a gente liga aqui e vamos hackear o terminal aqui vai Lex vai Lex vai Lex vai Lex tá coisa foi Olha o gordinho, corre gordinho, seu merda. Foi! Coitado de uma serra. Agora eu vou usar o time para passar ali, certo? Vamos lá. Vai time! Time! Lembrei do time do South Park agora. Vamos pegar o fuzil aqui. Fuzil. Pegar o fuzil. Queimou o fuzil. Beleza, instala o fuzil aqui. Mais um bagulho para aqui. É um sistema Unix. Isso é o Manjo. Os arquivos de todo o parque. Todas as informações. Preciso encontrar o arquivo certo. Unix. Isso é o Manjo. Vai lá então, Manjo. O Manjo vai rolar. É legal isso aqui que agora vai... Complicando cada vez mais, ó. Tem que pegar a arma! Só se me mover! Um... É esse? Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Errei, meu! É esse, o verde... O amarelinho e o roxo. É isso! Deve ser esse o arquivo certo! Não é esse o arquivo certo! Pô, tá de brincadeira, né, mano? O vermelho... O verde... O amarelo... O roxinho... E o azul! O que funciona? Boa! Telefone, sistema de seguranças, tudo funciona! Conseguimos! Vai morrer, hein, tio! Morreu! Morreu! Entende aí, cara! Fala alô, Cristina! Sr. Hammond, os telefones estão funcionando. As crianças estão bem? Vovô! Estão bem. Chame o continente. Diga para mandar o helicóptero. Ai, meu Deus! Ele vai entrar! Ele vai entrar! Vem aqui você, Alan! É difícil mudar de personagem, hein? Pronto. Andei! Andei! Arriba! Quando os dinossauros rurlavam... Rurleavam... roliavam na terra né dinossauro rolia na terra oi 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 olha a planta a planta mágica oi 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 calma gente eu sou só criança os seus filha da a sai eu primeiro sai oi 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 tearque salvadores é o ti rex oi 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 Cai pra dentro. Agora eu controlo o T-Rex, hein? Fabuloso, fabuloso. Ei, eu apertei o botão aqui, hein? Apertei o botão aqui, hein? Ei, eu apertei o botão aqui de novo, hein? Tá me tirando esse bagulho aqui, hein? X B Ô, caramba! B X Caraca, eu tô apertando o botão, velho? Tá bom, vai. Paciência. Agora vai dar certo. X A Agora foi. B Bah, eu não acredito. Tá zoado isso aqui. Tá bichado. Tá bugado. Tá bugado. Ai, ai. Eu juro que eu tô apertando o botão certinho. Agora foi. Toma aí, ô. Sou idiota. Vai, Alan. Vai, Alan. Vai, Alan. Vai, Alan. Vai, Alan. Vai, Alan. Corta aqui. Corta aqui. Corta aqui. Corta aqui. Vai, vai, vai. Bah, mas que é um cofre na cabeça do bicho. Ih, ele quer mais, hein? Ele quer mais, hein? Você quer mais? Então toma aqui, ó. Toma aqui, ó. Toma aqui, ó. Ha, ha, ha. Nossa, é muito apavoro. Cadê a Murphy? Murphy? Lex, Lex Murphy. E aí? Bem. Bem. Ah, de novo, maluco? De novo? Então vem. Ih, subindo as costas. Subindo. Ih, meu braço é curto, meu Deus. Eu não alcanço as costas. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Uau. Ahn. Tchan. Não. Ai, meu Deus. Ai, não. Minha unha, não. Minha cutícula, não. Minha cutícula, não. B. X. B. Errei. Errei. Errei, rude. X. B. X. Aqui, ó. Agora rodando. Olha o peão da casa própria, ó. Olha o peão da casa própria, moleque. Olha o peão da casa própria vindo, moleque doido. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Who's your daddy? Aqui, ó. Vem, vem. Tiranossauro salvou todo mundo no fim. Decidi não endossar seu parque. Eu também. Ixi. 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 Vai, T-Rex. Vai, T-Rex. Hehehe. Cai a faixa agora. Sensacional. Sensacional. É isso aí. Esse foi o final do primeiro episódio Jurassic Park. Esse é o primeiro episódio do jogo Lego Jurassic World. Ainda tem Lost World, Jurassic Park 3 e Jurassic World. É isso? Acho que talvez eu tenha errado, mas eu não sei. Muito bom. No próximo vídeo a gente começa Lost World, Jurassic Park 2, né? No modo história. E, pô, foi muito legal, hein, velho? O que você achou? Comenta aí. Comenta aí se você achou. Se você achou mais ou menos. Se você achou legal. Se você achou eletrizante. Uma coisa ninguém pode negar, né? Que é o quê? No parque dos dinossauros, quem ganha sempre é o T-Rex. Certo? Aprende essa lição aí. Faça uma tatuagem com esses dizeres. E, outra dica boa, é não deixar de perder os outros vídeos desde o Atari. Lá no canal tem tudo sobre os jogos de Lego. Tem Lego Marvel, tem Lego Batman 1, 2 e 3. Tem Lego Movie. Todos os Legos do mundo no maior canal de conteúdo de videogames do Lego. Não perca o próximo vídeo. E você inscrito no canal, muitíssimo obrigado por existir. Falei, falei mesmo. 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 Falei, falei mesmo.